olá pessoal vídeo rápido aqui só para responder aqui uma uma seguidora perguntou o porquê que eu coloco esses tijolos né porque que eu fico suspendendo as plantas dessa forma aqui ó o tijolos o o pezinho é o suporte suporte para vaso bem pessoal ó eu faço isso para que primeiramente para ficar mais visível né pronto assim vai ficar bem mais visível elas vão ficar bem mais bonita com certeza ó ficou bem mais apresentável e outro motivo que eu faço isso é para que tipo a o vaso não fique em contato com o chão o vaso ficando em contato com o chão é as minhocas vão passar para o substrato e isso não é bom é outra coisa vai pegar a umidade do solo quando chove né e vai atrapalhar a drenagem também e normalmente quando chove o solo fica mais mole né é mesmo vaso tendo o pezinho assim acaba que afundando e aí é passando umidade para a planta e atrapalhando a drenagem da água é esse outro motivo é outro motivo pessoal antes de falar outro motivo peço a vocês que curtam o vídeo se inscreve no canal pessoal quem não for inscrito para dar aquela força e vamos lá vamos para outro motivo o outro motivo é simples pessoal bem parecido com os primeiros né olha só eu deixando essa planta no chão esse vaso no chão como eu já falei quando chove o solo fica mole vai afundar vai ficar em contato com o chão é vai passar as raízes né pelo furo de drenagem aqui vocês vão passar e vai grudar no chão e isso não é bom pessoal quando você for puxar o vaso vai quebrar as raízes você pode ter um apodrecimento de raiz aí até perder a planta é por isso para não correr nenhum risco né você deixou elas assim ó e fica muito bonito pessoal é isso aí pessoal o vídeo está um pouco escuro já está um pouco tarde aqui está querendo escurecer mas deu para me falar o que tinha que falar forte abraço vou ficando por aqui Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo eu adoro eu entrei